Boa noite! Terça-feira 2020. Por que estamos ao vivo terça-feira? Porque na semana passada foi carnaval e a gente quinta-feira estava curtindo, estava passeando, estava descansando. Então hoje, para compensar a semana passada, a gente vai ter uma aula muito bacana, gente. Fala meninas! Boa noite! Boa noite! Todo mundo entrando aqui. Como vocês estão? Oi, Dani! Oi, Vitor! Vitor, foi você que falou comigo que é lojista? Boa noite! Oi, Analu! Tudo bem, lindona? Gente, Analu me mandou uma mensagem tão linda. Foi Analu, não foi, que me mandou uma mensagem linda? Ai, meu Deus! Fico tão feliz com o depoimento de vocês. Catiúce, tudo bem? Boa noite! Gente, vamos falar sobre o círculo cromático? Vocês sabem que toda quinta-feira a gente tem um encontro marcado para falar sobre um tema diferente. Gente, esses fios aqui que eu deixei aqui ficaram feios, né? Deixa eu tirar, pera, ó. Deixa eu tirar, bota pra cá, ó. Minha aguinha eu vou botar pra cá. Não fui eu não, Duda, mas tô amando o conteúdo. Ah, então tá, Vitor. Porque alguém falou comigo, muita gente, mas eu sei que alguém falou comigo que é lojista e é super bacana, gente, pra quem é lojista, entender sobre o círculo cromático, sobre combinação de cores, porque você vai conseguir orientar as suas clientes, você vai conseguir fazer um atendimento mais personalizado, mais assertivo. Então vale muito a pena. E hoje a gente vai falar sobre círculo cromático e combinação de cores. Bom, pra quem tá chegando agora, boa noite. Hoje é terça-feira, a gente tem um encontro marcado toda quinta, mas já é um aquecimento, porque na semana que vem, gente, eu tô muito feliz, já é semana que vem. Semana que vem, nesse horário, a gente vai dar start à Semana Profissão Consultora de Cores. O que que é a Semana na Profissão Consultora de Cores, gente? Um evento online e gratuito que eu preparei pra vocês pra contar tudo sobre... é... coloração pessoal. Vocês me dão um minuto, gente? Me dão um minuto. Foi, gente. Pera lá. Desculpa. Me desculpa, minha gente, que eu tava fazendo duas coisas ao mesmo tempo aqui e pegando meu roteirinho. Semana que vem, a gente vai dar start na Semana Profissão Consultora de Cores, aonde eu vou trazer esse evento online gratuito pra gente falar sobre a coloração pessoal, que é um mercado que tá em pleno crescimento. Eu falo que é um crescimento, assim, ó, num estalar de dedos, num piscar de olhos. E eu quero mostrar um pouquinho desse mercado pra vocês. É, as oportunidades que tem de trabalho dentro da coloração pessoal. Ó, já tô vendo as minhas alunas, minhas pupilas maravilhosas subindo aí. Oi, Adélia, tudo bem? É, as meninas que já conhecem um pouquinho do meu trabalho, mas eu quero justamente poder mostrar essas oportunidades pra vocês. Mostrar um pouquinho da Duda, professora, como é o meu método de ensino, pra você se conectar comigo. Isso é super importante. E eu quero te provar que qualquer pessoa sem nenhuma técnica, sem nenhuma... como fala, gente? Uma formação específica não é preciso pra você ser consultora de cores. Então, se você quer dar uma virada de chave na sua vida pessoal e profissional, porque a gente fala muito da virada de chave na vida profissional, que sim, é focado nisso, né? Pra você trazer uma renda extra, pra você fazer... ter uma nova profissão, fazer uma transição de carreira, como eu fiz a minha. E eu vou contar pra vocês também um pouquinho dessa... de como foi essa minha transição de carreira. Mas, gente, não é só virada de chave na vida profissional, é virada de chave na vida pessoal também. Tá? Então, vale muito a pena. Se vocês ainda não fizeram a inscrição de vocês, o link tá na bio. Nos stories, eu também, todo dia eu coloco o link. A inscrição, ela é gratuita. O curso é online. Você precisa fazer a sua inscrição. Entrar nos grupos de WhatsApp. Por quê? Por lá pelos grupos que você vai receber. O link das aulas, o material de apoio, porque eu estou sim preparando material de apoio pra vocês. Quem já participou da edição passada, gente, venha novamente, porque vai ter muito conteúdo novo. E quem participou sabe que eu não sou aquela de enganar, não, de ficar me esquivando. É conteúdo mesmo. Tá? Então, vamos começar com o nosso conteúdo de hoje, pra gente poder falar tudo sobre o círculo cromático. Quero saber quem é que já conhece o círculo cromático, gente. Eu quero saber também qual é o desafio na hora de combinar cores que vocês têm. Qual é o medo? Qual é o receio? Qual é a maior dúvida de vocês na hora de combinar cores? Podem me contando aqui que a gente vai falar sobre isso. E eu vou tirar todas as dúvidas pra vocês. Tá? Deixa eu seguir meu roteirinho aqui, pra gente começar a falar sobre o círculo cromático. Então, me fala se vocês já conhecem essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta poderosa de combinação de cores. Vocês já ouviram falar? A gente pode chamar isso aqui de roda de cores, círculo cromático. A gente pode fazer uma analogia. A gente vai começar fazendo essa analogia com o relógio. E por que isso, gente? Hum. Porque o círculo cromático tem doze cores. Então, a gente vai começar aqui, ó, com o vermelho. E a gente vai como se fosse um relógio mesmo, ó. Número um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Chegamos aqui no doze. Então, esse círculo cromático, gente, ele é uma ferramenta poderosa que vai ajudar a gente a fazer combinações de cores harmônicas. Inclusive, esse assunto surgiu porque as meninas viram, né? Eu anunciei que eu tenho o círculo cromático pra vender, pra você ter de forma física e te ajudar nessa combinação de cores. As meninas já fizeram a compra do círculo. Eu já enviei pra elas. Elas estão começando a receber. Então, acho que tem tudo a ver a gente falar um pouquinho aqui sobre essa questão da combinação de cor. E falando sobre o círculo cromático, tá? Então, como a gente falou, ele é como se fosse um relógio, porque são doze cores. Mas olha só que interessante, gente. Essa outra ferramenta aqui, que é como se fosse um plástico, ó. Tá vendo? Ele é transparente e ele tem várias setinhas. Parece quase que um mapa astral. Conseguem perceber? É quase um mapa astral colorido. E essa partezinha aqui do círculo, ela movimenta, ó. Então, eu vou rodando aqui pra vocês. E vocês podem ver que, ó, isso tudo vai rodando. E observem que a gente tem, ó, vários pontinhos aqui. Várias setinhas pretinhas aqui. E são essas setinhas que vão ajudar a gente a fazer as combinações de cores de forma harmônica. De forma assertiva. Pra que a gente não tenha medo de usar. Pra que a gente saiba o que a gente tá fazendo. Pra que a gente se sinta segura e confiante. Certo? Sou nova nesse mundo de cores. Descobri que minha paleta é inverno escuro. Eu também sou inverno escuro. Seja muito bem-vinda. Esse círculo cromático, gente, tá à venda. É R$15,00 mais o frete. Com o frete dá R$27,00. Vale muito vocês terem com vocês. Quem quer, quem quiser, né, ter de fato o círculo cromático. Me manda um direct. Como eu falei pra vocês, vale muito a pena vocês deixarem ali pertinho do armário de vocês. Ou deixar na bolsa. E vai muito além, gente, de combinar roupa. Tá? Vai muito além de combinar roupa. A gente vai fazer combinações de cores numa decoração. Numa apresentação de PowerPoint. Você pode fazer isso pra fazer post pro Instagram, por exemplo. Hoje em dia tem muita gente empreendendo no Instagram, né? Então, faz muito sentido. Então, eu consegui um frete super bacana pro Brasil inteiro. Que é o Carta Registrada. Que sai o círculo cromático já com frete. Por R$27,00. Então, vocês me chamem, por favor. Ó, as meninas que estão falando que querem. Me chamem. Por quê? Amanhã, de manhã, eu vou fazer uma nova remessa de envios. Então, quem quiser, já me fala. Manda um comprovante do Pix. Manda o endereço completo que eu já mando amanhã mesmo pra vocês. Tá bom? Bom, gente. Como é que é formado o círculo cromático? O círculo cromático, ele é formado pelas cores primárias. Pelas cores secundárias. E pelas cores terciárias. Certo? O que que são cores primárias? As cores primárias são aquelas cores que elas não podem ser formadas por outras cores. A gente vai trabalhar aqui, gente, com o formato do RIB. O R de red, o Y de yellow e o B de blue. Por quê? Porque existem outros sistemas de cores, tá? Quem é fotógrafo, quem trabalha com designer, sabe que existem outros formatos de cores, tá? Porém, esse sistema que a gente considera o red, o yellow e o blue, né? Então, é o vermelho, o amarelo e o azul. É o sistema internacional e é o sistema que a gente aprende no colégio, né? Então, se a gente fala de cor primária que a gente aprendeu lá no colégio, é o vermelho, é o amarelo e é o azul. E essas três cores, elas são cores puras. Por isso que a gente chama de cores primárias. É a partir dessas cores que a gente vai produzir as outras cores. E como é que a gente faz as cores secundárias? As cores secundárias, elas são formadas pela misturinha das cores primárias. Então, vamos lá. A gente tem o vermelho e o amarelo. Quando a gente junta vermelho e amarelo, dá o quê? Dá o laranja. Então, ó, observa que a gente tem aqui, ó, o vermelho. E aí, a gente tem essa... O posicionamento dessas cores também é estratégico, tá? Você não pode colocar as cores em ordem aleatória, não, tá? O vermelho, ele tá posicionado aqui, ó, no ponteiro do nosso relógio, ele é o 12. Depois a gente vai andar pra cá e a gente vai ter o azul. São três... Ó, um, dois, três, azul. Um, dois, três, amarelo. Um, dois, três, vermelho. Conseguiram pegar? Um é o vermelho, que na verdade é o ponteiro número 12. Aí a gente vem, um, dois, três, azul. Um, dois, três, amarelo. São as cores primárias. Elas são localizadas de forma estratégica, porque elas se combinam entre si. E elas vão formar uma combinação tríade de três cores. E que, na verdade, gente, a combinação tríade... Não necessariamente você precisa usar as três cores. Você pode usar só duas, por exemplo. Não tem problema. Mas a ideia é que você consiga entender que são cores com três casinhas de espaçamento. Então, ó, uma... Aqui a gente tá vendo vermelho. Pula um, dois, três. Combinou. Um, dois, três. Combinou. Um, dois, três. Combinou. Então, a gente sabe que o vermelho, o azul e o amarelo, elas formam essa combinação harmônica, que é uma combinação tríade. Certo? Então, segura essa informação. Falamos das cores primárias. Agora, vamos falar das cores secundárias. Quando a gente faz uma misturinha do vermelho com o amarelo... Que cor dá, gente? Quando a gente mistura vermelho e amarelo. Qual é o resultado? Isso a gente aprende no colégio. Qual é o resultado da misturinha do vermelho com o amarelo? Me contem. Deixa eu ver se eu tô seguindo aqui direitinho o meu roteiro. Não é mesmo? Pra não esquecer de dizer nada pra vocês. E aí, vermelho com o amarelo? Deixa eu ver se o delay aí vai deixar as mensagens chegarem pra mim. Não é difícil. Vermelho com o amarelo. Ah, galera, laranja! Laranja! Arrasaram. Arrasaram. Bom, então o laranja, gente, é uma cor secundária. Por que que é uma cor secundária? Porque é a misturinha de uma cor primária com uma cor secundária. Ah, desculpa. A cor secundária, ela é a misturinha de duas cores primárias. Certo? Então a gente misturou o vermelho com o amarelo. Agora a gente vai misturar o amarelo com o azul. Quando a gente mistura amarelo com azul, dá o que, minha gente? Que cor que dá essa misturinha? Quando a gente pega duas cores primárias, mistura, a gente vai ter... Ah, e importante, gente, quando a gente faz essa combinação de cor, essa misturinha de cor, elas são exatamente iguais, tá? Então é 50% de um, 50% de outro. E aí vai dar o verde. Isso aí. Então o verde também é uma cor secundária, porque é a misturinha de duas cores primárias. E quando a gente pega o azul e o vermelho, vai dar o quê? Verde, verde, verde. Isso aí. A galera já tá no clima. Eu quero ver quando a gente chega nas cores terciárias, se vocês vão conseguir acompanhar. Me falem se vocês estão acompanhando comigo o raciocínio, que eu tô explicando como é que a gente constrói aqui o círculo cromático, pra depois vocês fazerem as combinações, ó, com muita facilidade. Roxo. Isso aí. Roxo. Isso aí, minha gente. Então quando a gente pega o vermelho e mistura com o azul, dá o roxo. Então o roxo também é uma cor secundária. Então olha só, vamos voltar aqui pro nosso relógio. E aí eu vou posicionar sempre aqui no vermelho, o vermelho pra cima. A gente sabe que o vermelho, o azul e o amarelo são as cores primárias. As cores secundárias, elas também estão posicionadas aqui, ó. A gente viu que é o roxo, que é o laranja e que é o verde. Então elas também estão posicionadas formando um triângulo e com três casinhas de distância uma da outra. Certo? E quando a gente chega nas cores terciárias, alguém sabe dizer o que são cores terciárias? Roxo, verde, roxo, verde. O verde é a misturinha do vermelho, ó, do azul com o amarelo. É tanta cor, gente, que dá um bug na nossa cabeça, né? Mas depois vai entrando tudo direitinho e aí fica muito fácil. Então o azul com o vermelho dá o roxo e eles estão posicionados aqui formando um triângulo também, tá? As cores terciárias não são três cores misturadas, não. Na verdade, é uma cor primária com uma cor secundária. Uma cor primária com uma cor secundária. Que se a gente for diluir tudo, vai até dar três cores, né? Porque o que é uma cor secundária? A mistura... Ih, é uma loucura. É uma misturinha de duas primárias. Entende? É a misturinha de uma cor primária com uma secundária. Conseguiram entender? E, gente, olha só. Que fantástico. É a partir das cores terciárias. É a partir das cores terciárias que a gente faz qualquer outra cor. Faz essas... As zilhões de cores. Não sei nem se zilhões, bilhões, trilhões, o que é maior, né? Eu acho que é zilhões. Zilhões de opções de cores. Por quê? É como se a gente fosse fazer uma medida de receita, né? Se a gente coloca mais azul, essa cor vai ficar diferente. Se a gente coloca mais branco, vai ficar um pouquinho mais clara. Se a gente coloca o preto, se a gente coloca o cinza, se a gente coloca mais amarelo, se a gente coloca uma gotinha a mais de uma outra cor, já vai mudando as tonalidades. Então, é a partir das cores terciárias que tudo começa a se multiplicar. E por isso que a gente tem esse lindo, lindo, lindo arco-íris com muitas cores, certo? E as cores terciárias, elas estão posicionadas aqui também entre essas cores. Então, são 12 cores no total, ó. Nós temos o vermelho. Aí, nós temos o vermelho alaranjado, que é uma cor terciária. Do lado, nós temos o laranja, que é uma cor secundária. Depois, a gente tem um laranja amarelado, ou um amarelo alaranjado. Depois, o amarelo. Depois, o verde, o amarelo esverdeado. O verde puro. O verde azulado. O azul. O azul violeta, que é um azul arrocheado. O roxinho. E o rosa. Doze cores no círculo cromático. E com essas doze cores, gente, você consegue fazer combinações harmônicas. Como é que você vai fazer isso? Girando essa rodinha aqui do meio, ó. Girando essa rodinha do meio. Como eu falei pra vocês, é muito bacana vocês terem o círculo cromático físico pra vocês fazerem as combinações. E já, já, eu vou falar como associar as cores do círculo pra sua cartela de cor. Se você já tem, se você já sabe quais são as suas cores. Certo? Inclusive, pra quem tá chegando agora, ó. Em falar em coloração pessoal. Em falar em cartela de cor. Na semana que vem, a gente vai começar a nossa Semana Profissão Consultora de Cores. Hoje, a gente pode considerar um esquenta da Semana Profissão Consultora de Cores. Mas na semana que vem, a gente vai tá falando sobre cor. Sobre esse mundo que cresce a cada dia. Tem muita oportunidade de trabalho. A gente não precisa ter uma formação específica. Qualquer pessoa que tenha paixão por cor. E é um mundo que você vai se apaixonando aos pouquinhos. Às vezes você acha que você nem curte. Mas quando você vai entendendo, quando você vai combinando essas cores, gente. Vai ficando cada vez mais apaixonante. Pode ir por mim. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Como foi a minha virada de chave. Como foi a minha transição de carreira. Então é um evento online e gratuito que eu preparei pra gente falar sobre cor. Sobre coloração pessoal. Sobre, de repente, uma virada de chave. Uma nova profissão. Uma nova fonte de renda pra você. Então vale a pena você vir comigo. Vale a pena você fazer a sua inscrição. Online, gratuito. Tem link no perfil. Tem link nos stories também. Todos os dias eu coloco lá. Tem caixinha nos stories pra vocês tirarem as dúvidas. Vocês podem me chamar aqui no direct também. O que é importante? Você fazer a sua inscrição e entrar nos grupos de WhatsApp. Que é por lá que você vai receber todas as informações. Os links das aulas. Os horários. O material de apoio. Porque tem sim material de apoio que eu tô preparando pra vocês. Certo? Beleza? E claro que o conteúdo de hoje vai ser super útil pra gente entender mais lá pra frente também. Tá? Então, gente. Pra gente combinar as cores. A gente vai usar esse meio aqui do círculo cromático que roda. Que eu chamo de mapa astral das cores. E cada uma dessas pontinhas que são setinhas. Vão fazer a gente combinar de forma assertiva. E de forma harmônica. O que é essa forma harmônica, gente? Na combinação de cores. É algo que é gostoso. Que é confortável pro nosso cérebro. Que o nosso cérebro olha e todo mundo acha bacana. E outra coisa, gente. A gente não precisa fazer uma combinação de cores super ousada. Por exemplo, combinar uma calça rosa com uma blusa verde. Não. Olha só como eu tô. Com cores um pouco mais neutras. Um branco. Um azul marinho. E aí eu trouxe um pontinho de cor aqui no brinco. No esmalte. No batom. Dá pra gente trazer pontinhos de cores. E isso é o que é o mais importante. Isso é o que é o mais divertido. Tá? Até porque aquilo que eu falei. A gente vai se adaptando. Então a gente não precisa estar colorida. Estar com arco-íris da cabeça aos pés. Se não fizer sentido pra você. Tá? Vale a pena você trazer em pontinhos específicos. Em acessórios. Em proporções pequenas. Pra depois você ir se acostumando. Bom. Mas existem três combinações de cores. Que fazem muito sentido pra gente trazer pra nossa imagem. Pros nossos looks. O primeiro deles. Que é o monocromático. O que é o look monocromático? É o look que tem uma cor. Uma única cor. Então é como se eu tivesse de vermelho da cabeça aos pés. Porém. Contudo. Todavia. Eu também poderia fazer uma combinação que a gente chama de tom sobre tom. Tom sur tom. Né? Vocês já devem ter ouvido falar. Tom sur tom. Tom sobre tom. Que nada mais é do que ali o irmão gêmeo praticamente do monocromático. Tá? No tom sobre tom. É como se a gente pegasse o mesmo tom. O mesmo vermelho. Por exemplo. O vermelho do meu batom. É diferente do vermelho da minha unha. Que é diferente do vermelho do meu brinco. Porque lembra que a gente falou que se a gente coloca uma gotinha a mais de alguma cor na receitinha. Como se as cores fossem receitas, tá? Então se a gente coloca uma gotinha a mais. Uma colher de chá a mais de alguma cor. Esse tom de vermelho vai ser diferente desse que vai ser diferente desse. Mas se a gente olha pra esses três tons, a gente vê que são vermelhos. Então o tom sobre tom nada mais é do que você misturar uma mesma cor, mas com tonalidades diferentes. Pegando o exemplo do rosa, por exemplo. Então se eu pego um rosa aqui, ó. Eu posso botar um rosa mais escuro com um rosa um pouquinho mais claro. A gente fazendo isso dentro da família de cor, dentro de tonalidades de rosa. Você vai estar usando esse look monocromático ou esse look tom sobre tom. E essa pra mim é a mais fácil forma de usar cores, né? Porque você sabe que você vai estar com uma cor ali e não tem como errar. Agora o que é interessante também. Você saber a mensagem que essas cores transmitem. O que essa combinação transmite, né? Porque as cores, elas transmitem energia, transmitem mensagens. Mas essa forma de combinação de cor também transmitem mensagens diferentes, né? Então quando a gente usa um tom monocromático, é uma combinação mais elegante, um pouco mais sofisticada. A gente não vai ter contraste, né? O contraste vai ser muito menor. Então a gente começar a pensar nisso. Melhor coisa que eu fiz foi a consultoria com você. Ah, Joyce, obrigada, lindona. Joyce arrasa, gente. Tem que entrar com teu perfil pessoal aqui pra fazer teu jabá, hein, Joyce? Pessoal não, profissional. Tá? Então esse exemplo do monocromático, gente, é muito bacana. Porque é o que vai te trazer essa confiança, essa elegância. Você não vai precisar pensar muito. É uma combinação... Não é nem combinação, né? Mas é introduzir cor de uma forma prática. Certo? Primeira combinação, então, monocromático. Vamos lá. Vamos falar agora da combinação análoga. O que é a combinação análoga? São cores que são vizinhas no círculo cromático. Essas cores que são vizinhas, elas têm uma relação com a cor vizinha. Lembra que eu falei que por isso que a posição que a gente coloca aqui no círculo cromático das cores, ela é importante. Porque quando a gente for fazer essa combinação análoga, quando a gente for fazer essa combinação complementar, quando a gente for fazer a combinação tríade, elas precisam estar posicionadas na posição correta. Porque senão, isso vai dar errado. Entende? Então, por isso que é bacana a gente pensar no relógio, que tem 12 cores. E é por isso que a gente precisa posicionar essas cores certas. E quando a gente faz essa combinação análoga, que são as cores vizinhas, elas têm uma relação uma com a outra. É como se elas tivessem ali uma a misturinha da outra. Vou tentar dar um exemplo pra vocês. Olha só. O amarelo, ele tá do lado... Vocês estão conseguindo ver aí, né? O amarelo, ele tá do lado do amarelo alaranjado, que tá do lado do laranja. Então, essas três cores aqui, elas se combinam perfeitamente. O laranja com o amarelo, um tom alaranjado com o amarelo. E olha só que interessante, né? Pra gente formar o laranja, dentro do laranja tem o pigmento amarelo. E dentro aqui desse amarelo alaranjado, tem tanto o laranja quanto o amarelo. Então, é por isso que eles têm que estar posicionados no lugar certo. E como é que você vai saber essas cores, né? É por isso que a gente tem essas setinhas aqui. A análoga, ela é essa aqui, ó. É até a mais grossinha que aparece aqui no círculo. Tá vendo? A gente posiciona aqui, ó, no amarelo, que foi o exemplo que eu dei. E a gente segue aqui pra esse lado, ó. Amarelo, o amarelo alaranjado e o laranja. Essas três cores se combinam. E mais uma vez, volto a dizer, não precisa combinar as três cores. Pode escolher duas cores. Mas, pro outro lado, quando a gente gira pro outro lado, também é verdadeiro, ó. Quando a gente posiciona a setinha aqui no amarelo, a gente tem aqui do lado o verde amarelado e o verde. E olha só como a gente tem a relação entre eles. Pra gente fazer o verde, que é uma cor secundária, a gente precisa da misturinha do amarelo. Então, por isso que essa combinação de cores, ela é harmônica. Porque, como eu sempre falo, gente, harmonia é repetição. Então, quando a gente mistura cores, que na composição, na receitinha daquelas cores, tem a repetição de uma cor ou de outra, isso dá muito certo. Isso é harmônica, é confortável lá pro nosso cérebro, lá no fundinho do nosso cérebro, nosso inconsciente, ele gosta de olhar aquilo. Entende? E outra coisa que eu sempre falo é, gente, observar a natureza. Quando a gente observa a natureza, a natureza não erra nunca. A natureza não erra nunca e é uma fonte de inspiração maravilhosa pra gente. Eu vou falar mais sobre combinação de cor, eu vou falar mais sobre essas características das cores. A gente vai aprofundar esse assunto lá na semana que vem, na semana Profissão Consultora de Cores. Então, façam a inscrição de vocês, estejam presentes comigo. 20 e 20, já anota aí na sua agenda, tá? Nos dias 3, 4 e 5. Então, é terça, quarta e quinta. Essa quinta, a gente ainda vai ter outra live de aquecimento, pra gente falar ainda sobre um assunto. Ainda não decidi o assunto, mas vai ser relacionado a cores, a coloração pessoal. Vocês podem sugerir, podem ficar à vontade. E por isso que eu falo que o círculo cromático é muito válido. É muito válido, gente. Daqui a pouco, isso vai entrar na cabeça de vocês. De tanto vocês olharem pro círculo, vocês já vão saber ali. Nossa, eu sei que o verde combina com o amarelo. Eu sei que verde e azul, ó, são assim. Olha só, o azul tá aqui. O verde tá aqui. Quando a gente coloca aqui a setinha, ó. Olha aqui, como essa família aqui se combina. Verde e azul. Não é à toa que na natureza a gente tem muito verde e azul. Então, o roxo com vermelho é harmônico? Sim, Cris. Roxo com vermelho é muito harmônico. Por quê? Porque pra gente formar o roxo, tem o pigmento vermelho. Então, a gente tá repetindo características. Então, gravem, gente. Harmonia é repetição. E aqui a gente tá falando de harmonia entre as cores, né? Quando a gente faz a coloração pessoal, a gente tem que buscar harmonia e repetir cores que a gente tenha na nossa beleza. Certo? Oi, Moniquinha. Oi, Ana Soares Maravilhosa. Quero um desses. Gente, quem quiser o círculo cromático, 27 reais, já com frete. Tem que me passar o Pix. Tem que me chamar lá no direct. Me passar o comprovante do Pix. Passar o endereço completo com o CEP pra vocês terem, pra eu enviar pra vocês. Eu vou fazer uma remessa amanhã. Então, quem quiser, hoje, terminando aqui a live, já me chama lá. Já me manda o comprovante do Pix. Me manda tudo direitinho. Nome, endereço, com o CEP. Com muita atenção, tá, gente? Não pode passar o endereço errado. Não pode errar nem o númerozinho. Porque se não volta, vocês vão ter que pagar um novo frete, tá? Então, me manda que amanhã eu vou fazer envio de círculo, tá? Ele é perfeito, ó. Ele é do tamanho de uma palma da mão. Ele é um pouquinho maior que um post-it. Então, você consegue deixar no seu armário. Assim, no armário eu acho que é a melhor opção, tá? Na bolsa a gente vai usar menos. E por quê, gente? Presta atenção comigo, gente. Quando a gente vai se arrumar, o ato da gente se arrumar é um dos primeiros do nosso dia. Então, se a gente tem aquele momento de se vestir estressante, frustrante, se a gente não sabe, se a gente fica tirando de roupa, a gente começar o nosso dia assim, o nosso dia vai se arrastar assim. Vocês entendem? Então, ter ferramentas, conhecer, ter autoconhecimento, porque falar de cor, falar de coloração pessoal, combinação de cor, é autoconhecimento, gente. E autoconhecimento, gente, conhecimento liberta. Conhecimento liberta, minha gente. Então, quando você se conhece, quando você sabe o que você gosta, o que faz sentido pra você, e pra você saber isso, você precisa experimentar, você precisa ter as ferramentas, você precisa ter uma mentora. Então, vale muito a pena, tá? Bom, falamos da combinação análoga, falamos da monocromática, que eu adoro, falamos da combinação análoga. Qual é a mensagem que a gente tem com as combinações análogas, né? Que são as cores vizinhas. Outra coisa, aqui na combinação análoga, o contraste entre as cores é menor. Então, a gente ainda tem aqui uma certa elegância, uma certa sofisticação, nada muito contrastante. É bacana pra quem tá iniciando nesse mundo das cores, pra você não, como diz, não exagerar, pra você não ficar em dúvida, não achar que tá chamando muita atenção. Comece pelas cores análogas, que são as cores vizinhas. Porque como elas têm uma relação, como elas se repetem entre elas, esse contraste é menor. Então, talvez, visualmente, seja mais confortável pra você colocar essa combinação análoga, você olhar no espelho e falar assim, não é que eu gostei? Então, façam essa experiência. E depois, a gente vai falar da combinação complementar. Ah, e agora vai dar um bug aí na cabecinha de vocês, minha gente. Porque lembra que eu falei pra vocês que a harmonia é repetição? Só que a harmonia é repetição, quando a gente fala aqui de cor complementar, a gente não tá repetindo. Porque a gente tá combinando cores em direção oposta no círculo cromático. Então, olha só, o amarelo com roxo, o vermelho com verde. Cadê? Tô meio perdida aqui, minha gente. Cadê? Ó, vermelho com verde, o amarelo com roxo, o laranja com azul. Essa combinação de laranja com azul, gente, maravilhosa. Adoro. Mas o que a gente tem aqui? Quando a gente junta essas cores, quando a gente faz uma misturinha dessas cores, que são complementares, ou seja, em direções opostas no círculo cromático, a gente tem uma misturinha que ela vai se formar com cinza, um marrom, um cinza amarronzado. E isso cria uma neutralidade. Ou seja, aqui a gente não tá nem repetindo características, mas a gente tá trazendo neutralidade. Duas cores que se neutralizam. Então, não são cores que estão brigando uma com a outra. Porque quando uma cor briga com a outra, pode ser que isso seja menos harmônico, ou pode ser que não tenha harmonia. Então, pode ser que não seja tão confortável olhar pra essas cores. Mas quando a gente faz essas combinações complementares, que estão em posições opostas no círculo cromático, a gente tem essa neutralização das cores, e o nosso cérebro gosta muito disso, tá? Então, essa combinação também é muito legal. Só que qual é a ideia aqui dessa combinação? Como elas estão em posições muito opostas, né? Aqui a gente tem um contraste alto. Então, quando você quer chamar atenção pra um roxo, por exemplo, é bacana você trazer alguma coisa amarela. Porque um vai contrastar com o outro e vai chamar atenção. Como eu falei do laranja com azul, também é uma combinação linda, mas você vai estar ressaltando ali uma dessas cores. Elas vão ficar harmônico, vai ser confortável pro teu espectador olhar, mas elas vão ter esse contraste muito maior do que uma combinação análoga. Então, pra quem tá começando a combinar cores, vale a pena vocês começarem pelas análogas, que são as vizinhas, e depois você ir pra cá, tá? Nas cores complementares. Adicione um moderador ao seu vídeo ao vivo. Sei lá, tá me mandando mais mensagens aqui no Instagram. Ele tem mais novidades, né? Ele vai atualizando as ferramentas. E aí a gente não vai entendendo nada aqui, as mensagens chegando. Só tira minha concentração. E, gente, como é que vocês vão identificar aqui as cores complementares? Tem a setinha, como eu mostrei pra vocês, né? Deixa eu achar aqui a complementar, ó. Aqui, ó, a setinha da cor complementar, e aí você segue aqui pra baixo. Então, o exemplo que eu dei pra vocês, ó, do amarelo, essa aqui é a setinha e tem o nome aqui, complementar. Daqui pra cá. Então, você sabe que isso funciona. Agora, gente, não precisa colocar uma calça roxa em uma blusa amarela. Não é nada disso. Podem ser pontinhos, podem ser acessórios, podem ser em proporções pequenas. Entende? Por exemplo, ó, olha como eu tenho um roxo aqui. Olha quem perguntou aí, falou assim, bom, então vermelho e roxo se combinam? Sim, se combinam, porque a gente tem repetição de cores nessa... Repetição de cores nessa... Como chama? Nessa combinação, tá? E olha só o que eu tenho aqui no meu brinco, ó. Eu tenho o roxinho, não sei se tá dando pra ver, mas é só um detalhe do roxinho com vermelho. E aí, olha só que interessante. O dourado, gente, a gente pode incluir, a gente pode considerar o dourado aqui na família do amarelo. Entende? Por que a gente não tem preto, branco, cinza, marrom? Porque essas cores são cores acromáticas, são cores neutras. Aqui a gente tá falando de cor mesmo. Cor verdadeira, cor verdadeira, minha gente. Vamos combinar cor com cor. E falando pra vocês que o preto não combina com tudo. Eu falo muito sobre isso. Por quê, gente? Isso aqui, preto combina com tudo, preto combina com todo mundo, é um mito. A gente cresce ouvindo, e a gente aprende isso, né? As pessoas mais velhas ensinam pra gente que preto combina com tudo, que preto é fácil, que preto harmoniza com todo mundo, mas o preto é uma cor que tem características muito marcantes de temperatura, intensidade, profundidade. A gente vai começar a falar sobre essas três características, temperatura, intensidade e profundidade. Essas três características vão ser muito importantes pra vocês ainda assim falar de combinação de cor, mas pra gente também falar da coloração pessoal. Mas eu não vou falar sobre isso agora, não, senão a gente vai bagunçar aqui o nosso conhecimento. Eu vou falar sobre essas três características na semana que vem, tá? No evento da Semana Profissão Consultora de Cores, que é o evento gratuito e online que a gente vai falar sobre cores, certo? Lá a gente vai aprofundar e eu vou explicar pra vocês, eu vou trazer referência. Eu tenho certeza que vocês vão saber, vocês vão sair das lives, das nossas aulas, sabendo diferenciar temperatura, intensidade e profundidade. Então esteja comigo, já anota aí na sua agenda, dia 3, que é terça-feira, 3, 4 e 5, então é terça, quarta e quinta, 8h20 da noite, 20h20. Já coloca aí o despertador, entre para os grupos de WhatsApp pra vocês serem notificados, pra vocês receberem o material de apoio, pra vocês começarem a estudar mais ainda, porque vai ter muita informação pra vocês, certo? Vamos voltar pra cá, até me perdi. Me ajudem, me ajudem, gente, comentem, falem comigo. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Alguém fez uma pergunta aqui de que cor combina com o quê? Me perdeu, me perdi. Duda, laranja com verde é tom complementar? Laranja com verde, não. O verde, ele é complementar do vermelho. O laranja é complementar do azul. Mas o laranja, você quer saber se o laranja combina com o verde? Combina, porque eles são análogos. Ó, deixa eu colocar aqui pra você. Ó, o laranja, ele é complementar do azul. O verde é complementar do vermelho. Mas o laranja e o verde, ó, se a gente posicionar aqui, que é um tom, é um laranja amarelado, né? A gente posiciona aqui, ele vem aqui quase pra casinha do verde. Então, eles se combinam harmonicamente, tá? Tirei sua dúvida. Vamos lá. O que vocês estão rindo, minha gente? Ai, meu Deus. Onde me inscrevo? Beliça de Paula. Mulher, faça sua inscrição gratuita. Tem o link lá no meu perfil. Tem o link nos stories também. Se você tiver alguma dificuldade de se inscrever, me chama no direct, que eu te mando também o link de inscrição, tá? Porque vai ser muito bacana a semana que eu tô preparando pra vocês com muito conteúdo. E, de fato, eu quero ensinar pra vocês a como diferenciar essas dimensões das cores, essas características, né? De temperatura. O que é uma cor quente, o que é uma cor fria? Aqui no círculo cromático, a gente tem as cores quentes e as cores frias. As cores quentes, elas têm mais amarelo. As cores frias, elas têm mais o azul. Mas aí a gente vai aprofundar. Então, isso a gente vai falar isso na outra aula, tá? Mas só pra vocês não ficarem curiosos aqui, ó, a gente faz uma separação aqui, ó, do rosa até esse tom de verde amarelado. São as cores... Não, pera lá. É do vermelho pra cá, pro verde, são as cores quentes. Desse verde pra cá, são as cores frias. Agora, o verde, gente, é o mais desafiador. Porque lembra que a gente falou como é que a gente formou o verde? Não é com a misturinha do amarelo e do azul? Não é o amarelo e o azul na mesma proporção? 50% de azul, 50% de amarelo que vai dar o verde? Então, e aí, o verde é azul, o verde é quente, o verde é frio? Por quê? O que vai fazer essa medição é se a gente tem mais amarelo ou se a gente tem mais azul na composição, na receitinha dessa cor. Mas calma que, calma que tem técnica, calma que a gente precisa treinar os nossos olhos, minha gente. Então, quem ainda não tá inscrito, se inscreva. Entre nos grupos do WhatsApp, porque também vai ter material. E lá é que a gente vai falar todas as informações importantes do evento. Tá? Mostra a combinação que você está. Vou mostrar, dona Ana Lúcia. Vou mostrar. Forma um tríade. Vamos falar da tríade, que é o que tá faltando. A Ana falando que tá todo mundo... Todo mundo se perdeu, né? Eu vou emendando um assunto no outro, gente. Eu vou mostrar aqui a combinação que eu estou usando. Vamos lá. Minha blusa é o quê? Azul marinho com branco, tá? Eu já tenho aqui... Só vocês me verem daqui pra cima, já é uma combinação. Porque eu estou com o roxo do brinco com o vermelhinho. Então, quando a gente tem isso, gente, ó, nas estampas, é muito bacana. Porque as estampas já tem... Já tem as cores misturadinhas ali pra gente, né? A gente não precisa pensar muito. Quando a gente tem um brinco que já tem ali duas ou mais cores. Isso também é muito bacana. Não esqueçam de observar a natureza, tá? Observar a natureza sempre vai ser muito, muito, muito bacana, tá? A natureza não erra. A natureza é sempre harmônica. E o que eu estou usando aqui? Eu estou usando uma calça rosa. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem, ó. Eu estou fazendo essa combinação aqui do azul com a calça rosa. E ainda estou usando aqui no vermelho, né? Então, eu sei que o azul combina o azul. Porque esse azul que eu estou usando aqui é um azul neutro. Lembra que eu falei que preto não combina com tudo, minha gente? Preto não combina com tudo. E nem combina com todo mundo. Lembrem da harmonia e repetição, tá? E o azul marinho, ele é uma cor mais equilibrada. E aí sim, é... Aí sim a gente tem essa cor que ela é mais neutra. Vai combinar com a maioria das coisas. Então, é muito mais fácil combinar com o azul marinho do que combinar com o preto. Fica a dica aí pra vocês, tá? Vamos falar da combinação tríade, então? Lembra que eu falei que a combinação tríade, ela são três cores, na verdade. Mas, você não necessariamente precisa combinar as três cores. Você pode combinar apenas duas cores. Mas é a posição das cores que elas têm que estar em três casinhas de diferença. Então, vamos dar o exemplo aqui do azul, tá? O azul, que é uma cor o quê? Primária. Lembra que nós vimos. O azul, que é uma cor primária. Aí você pula três casinhas. Uma, duas, três. Combinou com o amarelo. Depois, pro outro lado. Um, dois, três. Combinou com o vermelho. Então, olha a tríade que você formou aqui, ó. O azul, com o vermelho, com o amarelo. Que nada mais é do que as três cores primárias. Olha só, minha gente. Por que será? Por que será? E se você fizer uma outra combinação tríade aqui, você vai combinar as três cores secundárias. O laranja, o roxo e o verde. Faz sentido pra vocês, gente? Ah, meu Deus. Eu adoro esse assunto. Porque tudo começa a fazer sentido quando a gente aprende o porquê das coisas. E eu gosto de entender, de explicar o porquê. Né? Não simplesmente falar. Ah, gente, ó. Cor complementar. Combina aí que funciona. Vamos entender o porquê. Vamos entender o porquê que o círculo cromático ajuda a gente a combinar cor. Porque ele tem ali a posição de cada cor. Né? As cores vizinhas. Por que elas se combinam? Porque elas repetem característica. Mas aí, pra você não ficar com dúvida, mais uma vez eu volto aqui, ó. Pra nossa rodinha do mapa astral colorido. Que isso aqui roda. Então, você vai achar aqui o tríade. Que eu acho que tá aqui, ó. Essa pontinha aqui. Que liga pra essa. Que liga pra essa. Forma um triângulo mesmo. E aí, você vai girando e vai posicionando na cor que você quer usar. Então, ó. Deixa eu pegar aqui as cores primárias. Ó. O azul. O azul tá aqui. E aí, eu venho seguindo, ó. Daqui, eu sigo para o vermelho. Chego nessa setinha aqui. E dessa setinha aqui, eu sigo de novo pra cá. E chego nessa setinha do amarelo. Azul, vermelho e amarelo são cores primárias e se combinam perfeitamente. Azul e vermelho se combinam perfeitamente. Olha aí, o de azul e vermelho. Faz sentido pra vocês? Gente, essa ferramenta é uma ferramenta poderosa. E como eu falei pra vocês, não é só pra combinação de roupa, tá? É pra combinação de uma decoração. Pra você, quando você for criar post no Instagram. Quando você for fazer uma festa, decoração de festa. Serve pra um monte de coisa, gente. Não são só consultores de cores. Não são só consultores de estilo. Estilistas. Não são só essas profissões que usam essa ferramenta. Essa ferramenta, ela é usada em inúmeras profissões. Porque ela, de fato, ajuda. Quando a gente quer falar de cor, a gente pode usar o círculo cromático. Tá? Então, quem tiver interesse, mais uma vez, eu falei que eu vendo o círculo. Custa R$27,00 já com frete. Vale a pena você me chamar no direct pra eu te passar o Pix. Você me passa o comprovante do Pix. Me passa o seu endereço completo com o CEP. E eu faço o envio pra você. Amanhã vai sair uma nova remessa. Vai sair um novo envio. Então, se você quer que eu já te envie amanhã pra chegar logo pra você. Você já me chama aqui depois, quando a gente terminar aqui. Tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, gente. Vamos lá. Formas fáceis de a gente combinar cor. Deixa eu ver aqui se eu falei aqui com vocês tudo que eu queria. Tríade. Ah, botei aqui no meu roteirinho. Lembrem de usar cores nas pequenas proporções. Então, trazer no brinco, trazer nos acessórios, no cinto, na bolsa. Enfim. Em tudo que você puder e nas pequenas proporções. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui no meu roteirinho. Fazer a relação com as cartelas de cores. Então, vamos lá. Aqui a gente tá falando de cor. A gente não tá fazendo nenhuma segmentação nas cartelas de cores, tá? Mas, se você já sabe a sua cartela de cor, se você já sabe quais são as cores que funcionam pra você, você vai pegar o que tá aqui e vai levar lá pra sua cartela de cor. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo da minha cartela que é inverno. Ou seja, são cores frias, são cores mais escuras. Se eu fosse fazer essa combinação tríade, ele ia ver qual é o tom de azul que funciona pra mim. É um azul um pouco mais escuro, é um azul mais frio. Tá? Qual é o amarelo que funciona pra mim? É um amarelo mais lumicolor. É aquele amarelo mais esverdeado. Qual é o vermelho que funciona pra mim? Por conta da minha cartela, tá? Então, você fazer aqui, você vai fazer a combinação no geral. No geralzão, você vai fazer a combinação de cor. Mas, se você quiser trazer pra sua cartela, aí você vai olhar qual é o tom indicado pra você. Tá? O que vocês estão falando aí dos valores, gente? 27 já com frete. 27 já com frete o círculo cromático. Tá? E tem pouquíssimos. Tem pouquíssimos. Então, quem quiser, já me avisa. Já me manda o comprovante. Se eu anotar, se eu disser o pix aqui, vocês vão, não vão esquecer. É, não vai dar, né? Mas me chama no direct. É... Eu só tô guardando a minha resposta, ansiosa. Qual é a sua resposta, Ana Lu? Quanto é? 27. Você vende a cartela de cores também? Sim, venda a cartela de cores. Na semana que vem vai estar chegando o lote. Laranja, roxo e verde. É triade. Mas pode ser o amarelo, alaranjado, pra essa triade com roxo e verde. Não? Pode, gente. A gente não precisa se limitar muito. Agora, olha só. Lembra que eu falei sobre observar a natureza? Falei das proporções, né? Então, trazer essas cores em proporções pequenas. Até no esmalte vale a pena. É... Observar a natureza. E tem um outro aqui que eu esqueci. Ah, lembrei. Que é repetir características de cores. Então, se você fala assim, Duda, eu não posso comprar círculo cromático agora. Eu sou uma mulher mais prática. Eu não vou ter paciência de ficar olhando o círculo cromático. Eu quero uma coisa fácil. Qual é a sugestão que você me dá? Tem uma técnica que é muito, muito fácil. Que todo mundo pode usar. E que eu ensino já várias vezes. Já ensinei. Vou falar aqui de novo. É você repetir a característica das cores. Ou seja, as características das cores são a temperatura, a intensidade e a profundidade. A temperatura é o quente e o frio. A profundidade é o claro e o escuro. E a intensidade é o intenso e o suave. Quando você repete essas características, você nem precisa usar círculo cromático. Porque você já vai estar fazendo a repetição. E lembra que a gente falou que harmonia é repetição. Gente, deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Tirem um print pra vocês postarem e me marcarem. Porque eu sempre esqueço. Minhas pupilas estão aí. Outra coisa que a gente esqueceu também é de subir a hashtag clareou. Então, se fez sentido pra você. Se você aprendeu. Se eu tirei alguma dúvida. Se eu clareei alguma coisa pra vocês. Coloque aqui pra mim hashtag clareou. Que é a hashtag que a gente usa aqui quando a gente tem aula. Que é a hashtag que a gente usa na semana profissão consultora de cores. Que é a hashtag que vai fazer a gente se conectar aí. Hashtag clareou. Porque eu sei que falar de cor, gente, é um assunto novo. É um assunto meio nebuloso. Que parece que é difícil. Mas quando a gente entende ali o porquê das coisas. Tudo fica mais fácil. E tudo clareia. Então, se fez sentido pra você. Coloca aí a hashtag clareou. Pra eu poder saber se você acompanhou todo o raciocínio comigo. Se fez sentido pra você. Ai, obrigada, gente. Hashtag clareou. Hashtag clareou. Fico feliz. A hashtag clareou é justamente pra eu saber se vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio. Se eu estou me fazendo entender. Porque a ideia é essa. Eu trazer conteúdo pra vocês. Sempre que eu aparecer aqui ao vivo vai ser algo bacana. Vai ser muito enriquecedor. Fico feliz. Renata, Ana, Lu. Lu, Esté. Lu, minha luna. Tati, obrigada, sua lindona. Ai, obrigada. Patrícia, obrigada. Tati, Tati. Tati, aí já é mais adianto. Duda, me fale o que combina com a cor marrom escuro e claro. Marrom escuro, cores escuras. Marrom claro, cores claras. O marrom, ele é uma cor mais neutra. Por isso que o marrom não tá aqui. Por que que o preto, o branco, o marrom, os tons de nude, o cinza, por que que eles não estão aqui? Porque são tons acromáticos, tá? São tons neutros. Aí a gente fala, poxa, mas é um tom neutro. Aí você tá falando que o preto não combina com tudo? E aí, calma, que a gente vai ter uma outra aula pra falar sobre isso. Pra gente falar sobre as características do preto. Porque o preto tem características muito marcantes. E aí, pra gente combinar o preto de uma forma harmônica, a gente tem que repetir características do preto. Não é... Ah é, faz pose pra... Pose, gente, pose pra... Pose pro print, pra vocês fazerem o print. Obrigada, eu passo as coisas que isso, vai. Foi? Eu fico aqui horas fazendo print que eu não sei. Tem o delay. Uma loucura, minha gente, é uma loucura. Fez sentido pra vocês? Faz o pix, faz o pix. Gente, quem quiser, me chama no direct, que eu vou passar o pix, tá? Vocês me mandem o comprovante. Manda direitinho o nome e o endereço de vocês. Eu vou responder na ordem de chegada. Porque não tem muito, tá? Já tá acabando esse lote. Então, é... Corre. Só digo isso. Corre. Se você quer, me avisa. Faz o pix. Me manda tudo direitinho, tá? Na semana que vem... Ó, na semana que vem não, gente. Quinta-feira. Por que a gente fez live agora, na terça? Porque na semana passada, quinta-feira, foi carnaval. E se foi carnaval e a gente não fez live, eu estou fazendo essa live extra. Que é praticamente um aquecimento pra nossa semana profissão consultora de cores. Porém, contudo, todavia, antes da semana que vem, a gente tem quinta-feira um novo encontro. Aqui, 20h20. Então, já marquem o horário, tá? 20h20, quinta-feira. E depois, na semana que vem, terça, quarta e quinta, pra gente dar start ao evento. Eventem, gente. Vocês veem, vocês tragam taça. Olha, eu trouxe a minha taça pra brindar com vocês. Vocês tragam taça. Venham arrumadas. Fingem que a gente tá todo mundo no presencial. Tá bom? Fala o pix. Vou falar o pix, né, minha gente? Mas vocês têm que me mandar o negócio aqui no coisa. Pix é o meu CPF, que é o que eu sei de cabeça, 118-258-507-80. Duvido que alguém conseguiu pegar. Duvido e eu dó. O mais importante é vocês fazerem a inscrição no evento. Teve alguém perguntando aqui de sorteio. Pera lá, que eu vejo tudo. É porque passa rápido, né, gente? Mas eu vejo tudo. Vai ter sorteio do Círculo na semana que vem no evento? Ixi, mas ainda não sei, dona Pri. Ainda não sei. Porque minha equipe que decide essas coisas e só me avisa. Eu posso dar essa sugestão, mas acho que não vai rolar, não. Porque tem pouquinho. E eu acho que vai acabar antes da semana que vem. Não vai rolar, não, dona Pri. Duda, eu sou primavera quente. Quero usar uma calça azul turquesa. Qual a cor da blusa você indica? Mulher. Não. Depois dessa aula. Eleni, depois dessa aula, você vem me perguntar qual é a cor que você vai combinar com azul. Olha quantas oportunidades. Você vem aqui no seu azul. Você vai usar aqui as setinhas aqui do mapa astral. E você vai ver o que que funciona. Você pode colocar um outro tom de azul pra fazer um look monocromático. Um tom sobretom. Você pode pegar aqui, ó, as cores vizinhas. Então, o arrocheado, o verde, que vai combinar muito bem com o azul. Você pode combinar com a cor complementar, que é o laranja. Já que você é de primavera, o laranja fica ótimo pra você. Entende? Só que não necessariamente você precisa trazer essa outra cor na blusa. Porque você já vai estar com uma calça super azul. Então, de repente, a blusa pode até ser branca. Pode ser uma blusa jeans. Pode ser uma blusa... O preto não diria. Mas pode ser uma blusa azul marinho. E aí você trazer esse outro pontinho de cor pra fazer essa combinação. Pode ser na sandália. Pode ser na bolsa. Pode ser um cinto. Pode ser um acessório. Então, gente, ó. Expanda a cabeça. Outra técnica boa e importante, gente, é vocês buscarem referências. Eu tenho uma conta no Pinterest, onde tem muita foto de inspiração. E mesmo sem você ter a foto ali, você pode colocar lá no Pinterest. Look calça azul. Look calça azul turquesa. Ele vai te dar algumas referências. Você olha ali o que faz sentido pra você. O que você gosta. Vê o que você tem no seu armário. E traz pra sua combinação. É isso. Tá? É isso. Aqui é que você vai ter aqui um mundo de possibilidades. Então, não é só uma opção. Entende? E você também começar a perceber o tom do seu azul. É um tom mais claro. É um tom mais escuro. É um tom mais vivo. Ele é mais suave. E você repetir com uma outra cor que tem essa característica. Lembra, então, repetir com a mesma intensidade ou a mesma profundidade, que é o que a gente vai falar na semana que vem. Tá? Não quero perder o meu círculo. Não consegui anotar tudo. Tem que me chamar. Tem que me chamar. Gente, um beijo. Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, anotado todas essas estratégias, todas essas dicas. Na quinta-feira nos vemos. E quem tiver dúvida ou tiver alguma dificuldade de fazer inscrição lá na... Na semana profissão consultora de cores, me chama. Tá bom? Um beijo. Postem a minha fotinho. Me marquem pra eu ver aqui o que a gente... Quem assistiu. Pra eu ver a hashtag Clareoa de vocês. Tá bom, minha linda? Um beijo. Cris, Tati, Pri. Obrigada pela presença de vocês. Aninha também. Todas, todas, todas. Todas. Beijo, gente. Até quinta. Beijo, Vanusa. Linda, maravilhosa. Minha pupila. Tchau. Tchau. Tchau.